Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento WD40. Você sempre tem onde usar. Eu pego o camarão, passo a tesoura embaixo da casca, na parte dorsal, abro, tiro a casca. Não quer dizer que não vai pegar com casca, mas sem casca, principalmente pra esses peixes menorzinhos, é mais apetitoso. Daí eu corto no meio, ó. Vou reservar uns pedacinhos aqui, ele é pra lá e o outro eu vou, corto um pedaço, põe aqui. Isso aqui é a isca farta, porque os pampinhos aí estão com fome, mas normalmente no litoral paranaense eu uso um terço desses pedaços. Aí eu ponho aqui pra secar um pouco, ó, e daí só vai brincando com os pampinhos, com as betarinhas. Eu não trouxe material adequado pra pescar na praia, só trouxe essa vara que é a intenção da pescar no costão. Por dois pedacinhos. Tô usando o ozol maroseigo de tilápia, número 12, cara. Grande até, né? Agora vocês vão ver pegar o peixinho. Ó, caiu, você já fica com a linha semi-esticada. Porque o bicho já bate de imediato. O que eu notei agora é que deu uma trégua nos pampinhos e as betarinhas encostaram, né? Ó, bateu. Uma isca já roubou. Por isso que é bom você ter duas ou mais, né? Ó, tá briscando. Aqui o bicho. Um peixe desse tamanhinho que briga, o que puxa, ó. Betara de novo, ó. Se eu enterrar o chumbo, eu vou pegar mais ainda. Então, na vazante a betara tá se apresentando melhor. Lembra que eu falei? Bateu uma vez, escapou. Aqui a betarinha. Não vou ficar muito, manuseando muito ela, porque ela morre fácil mesmo. Ó lá a betarinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.